Pois é, o Centro Municipal do Ceará, o SIC definiu. Com todo o leque dos governamentáveis acertado, vai ouvir os governamentáveis sobre suas propostas e as suas prioridades. Mas o SIC não quer só ouvir, vai também fechar todo o calendário de acordo com a Justiça Eleitoral, para também apresentar, claro, as suas reivindicações, as reivindicações do setor produtivo cearense. Rosiane Medeiros, presidente do SIC, diz que está fechando a agenda com as assessorias, porque eu considero importante que o SIC ouça o que tem a dizer os governamentáveis. Agora um detalhe sobre Rosiane Medeiros. Ela me confessou que esse cenário em três grandes candidatos e outros na disputa é muito bom. E lembra, sabe o quê? Concorrência. E tendo concorrência, seja em qualquer tipo de negócio ou na política, é bom. E principalmente satisfatório para o eleitor na ponta. Nesse ponto, ela tem razão.